E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Galera, essa semana vai ser uma semana bastante corrida, porque eu tenho uns eventos aí dos quais eu vou participar e eu quero manter vocês informados de tudo e vou tentar filmar o que eu puder. Eu não vou filmar tudo, porque o processo de criação do conteúdo que eu vou fazer exige muita atenção, muito cuidado. E ficar dividido entre filmar, gravar os vlogs e fotografar e criar o conteúdo ao mesmo tempo estraga a experiência e no final pode ser que não fique bom o conteúdo que eu mande para o YouTube. Então eu vou focar muito no que eu vou fazer, mas eu vou informar vocês de tudo, tá? Vocês fiquem aí que vai ser legal. Bom galera, eu estava explicando para vocês, eu tentei explicar para vocês há um vídeo atrás aqui, como vai funcionar os vídeos dessa semana, mas eu cometi um erro. Eu peguei o microfone aqui que eu estou usando do fone de ouvido e puxei ele para dentro da minha camisa. E aí, eu nem assisti o vídeo, tanta raiva que eu fiquei, provavelmente vocês não iam ouvir nada do que eu falei. Então eu vou falar de uma maneira resumida aqui, eu não vou mostrar 100% da parte de criação do conteúdo do projeto, porque eu não quero quebrar, né? Bom, já falei isso aqui antes, não vou repetir. O projeto se trata de uma comemoração do centenário da cidade de onde eu moro, da Otinópolis, né? O tema do projeto, da exposição é Fotos 100, referente aos 100 anos. E a gente vai ter um acervo de pelo menos, no mínimo, umas 200 fotos antigas da cidade. E aí a galera que eu montei lá do clube da fotografia, que uma hora eu explico para vocês certinho o que é, ficou incumbida de criar o novo material para ficar ali balanceando a exposição, com fotos antigas e atuais. E aí a minha praia, o meu sub-tema, ficou para retratos, fotografia de rua, que é o que eu costumo fazer. Mas aí vai ter folclore, fotografia da parte cultural, religiosa da cidade, arquitetura, muitas outras coisas. E eu fiquei com essa parte da fotografia de retratos. Eu estou indo atrás de alguns comerciantes bem antigos da cidade, estou fotografando. Por isso que eu não quero levar o celular ligado, para não quebrar, para não ficar muito estranho, né? Muito invasivo. A câmera e o celular lá no comércio da pessoa. A pessoa vai posar para um retrato e eu estou filmando e fotografando tudo ao mesmo tempo. Então eu não quero que isso aconteça. Por isso eu não vou mostrar 100% do projeto, da criação dele. E a gente vai fazer a exposição no mês de outubro, vai começar dia 9 de outubro e vai até o dia 12. Eu vou fazer vídeos dentro da exposição, vou mostrar toda a exposição pronta, vou mostrar o processo da gente montando a exposição. Vou entrevistar várias pessoas ligadas à fotografia. Eu estou preparando um conteúdo muito legal para o canal a partir desse mês de outubro. Então a gente vai ter muito a ganhar aqui, tanto de conhecimento quanto de parcerias. Então vai ser muito legal esse mês de outubro. Acredito que até o fim do ano vai acontecer muita coisa legal. Eu vou mostrar para vocês também o meu certificado, que chegou o meu certificado do Brasília Photo Show, né? Que eu participei no ano de 2018, que eu fiquei entre as 400 melhores fotografias lá, de 12 mil participantes. Vou mostrar para vocês que eu já deveria ter mostrado, mas não tinha como, porque eles ainda estavam no processo de envio do certificado. E agora já chegou. E aí eu vou mostrar para vocês. Então eu estou conhecendo muita gente, fazendo muita amizade. Então vai gerar muito conteúdo aqui para o canal. E assim que estiver tudo pronto, eu vou mostrar para vocês, vou filmar tudo. Eu vou mostrar dois retratos que eu fiz hoje, para vocês verem aí como que vai ficar o material. Essas fotos não vão para o Instagram, não vão para o Facebook, porque é exclusivo para exposição, beleza? Então um abraço para vocês galera, até o próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?